Eu sou do cordel, poeta urbano, que nesse meu tema eu vim pra dizer O mundo que leio e o mundo que eu sinto, de tudo na vida que tem pra se ver Tocando nas cordas sonoras, certeiras, passado, presente, em veste, canção Recificidade que pulsa a cultura, a terra querida que me deu a mão Eu vim pequenino pra essa cidade, chegando num dia de sol a brilhar Aqui fiz a vida e o meu destino, em tudo que tenho aqui pra mostrar Brasil brasileiro, que é nossa cultura, que o tempo apura, mostra como é A alma urbana e a alma prejeira, na verba inteira, Brasil ser com fé As cordas sonoras, pulsante de um pinho, eu fiz minha vida, aqui sempre assim Em todas as jornadas, estradas e tempos, a arte do povo é grande sem fim Aqui fui nas trilhas de Darcy Ribeiro, criando as coisas, feliz, melodia Fazendo canções, fazendo poemas, Brasil brasileiro, com toda alforria Recificidade de Giro Guerreira, Solano Trindade, que é filho da terra Manuel Bandeira, Carlos Pelo Filho, Joaquim Cardoso, aqui nunca encerra Mestiça me injura, levou tanta gente, Brasil misturado, que tem tanta cor Pois é Pernambuco, joia do Nordeste, culturas misturas com todo valor Pois é Pernambuco, joia do Nordeste, culturas misturas, Brasil com valor spends 10 dias, Brasil comenta, Brasil com determinadas revista, Brasil comoda Quistas China China China